A Tesoura Maluca está de volta no Paladio, com cortes de até 70% nos preços de todo o shopping. É o Paladio inteiro com muitos descontos, prazos ainda maiores e promoções inéditas. Agora você pode comprar mais com muito menos. Vem aproveitar os descontos de até 70% da liquidação Tesoura Maluca. De 3 a 6 de fevereiro no Paladio, o shopping dos campos gerais. A Tesoura Maluca